Então, pode ficar em pé, eu sei que já tem uma galera sentada, mas pode ficar em pé, faz o seu caminho aí para ficar em pé, quem tá sentada, beleza, se não der para ligar a câmera fica sem, tá ótimo. Fica em pé. E aí em pé, se você puder ficar em pé em alguma região que tenha um piso mais firme, que não seja num colchão, pode ser direto no chão, uma superfície mais firme, se você tiver aí num tatame de EVA e dá para pisar no chão, você vai aí e fica em pé. E percebe, leva a sua atenção, aqui a gente vai brincar com a atenção, de ficar direcionando a atenção. Isso é uma das coisas, uma ferramenta, um instrumento que eu vou sugerir bastante, de direcionar a sua atenção. Então, leva a sua atenção para o contato dos seus pés com o chão agora. Isso, e aí em pé, observa como é que você percebe o apoio dos seus pés no chão. E observa se você sente agora, com a sua atenção aí, na sola dos seus pés, que apoia o chão, se você sente que você tá fazendo mais contato com o chão, com o seu pé direito ou com o seu pé esquerdo. E percebe se tem um pé, hoje, que você sente que tá mais apoiado do que o outro. Você faz esse mapa, né? Esse mapa do apoio dos seus pés. E percebe se o seu apoio, se os seus pés estão apoiados mais no calcanhar, ou na parte da frente dos pés, perto dos dedos, talvez nos dedos, talvez na borda externa, na borda de fora do pé, ou na borda de dentro do pé. Você vai mapeando aí com a sua atenção sensorial. E sem querer corrigir, né? Você só, olha, tá diferente um do outro. Ou talvez pra você, os dois estejam muito parecidos. E não é melhor que eles estejam parecidos, ou que eles estejam diferentes. Você vai reconhecendo. E o convite é você ir reconhecendo. E acolhendo aquilo que você percebe. E aí pode deitar de costas aí no seu tatame, ou no seu tapete, no seu edredom, aonde for aí o seu espaço. E aí, se aí deita de costas. E aí, observa, deitada assim de costas. Quando você deita de costas, o que é que chama a sua atenção em você? O que é que vem pro primeiro plano da sua percepção de você? Talvez seja o seu contato com o chão. Pode ser que seja uma região sua que tá mais presente agora. Pode ser a sua respiração. Os seus pensamentos. Observa o que é que tá chamando a sua atenção. Observe, reconhece. Você vai conhecendo. O convite é você ir conhecendo e descobrindo o que tá sendo. Que é vivo, né? Porque você é um ser vivo. E vai mudando e se atualizando a cada instante. E observa como é que você percebe o contato do seu lado direito com o chão agora. Todo o seu lado direito. Percebe como a sua cabeça toca o chão do lado direito. Talvez a sua cabeça não toque o chão do lado direito. E você vai fazendo esse mapeamento. Isso, quem tiver com apoio atrás da cabeça, pode tirar o apoio. Se for possível pra você, né? Nessa posição deitado de costas. E aí percebe como é que o seu ombro direito faz contato com o chão. Vai mapeando o contato do seu lado direito. Se o seu ombro direito tá esparramado no chão. Se ele tá meio suspenso. Sem fazer contato com o chão. Se faz um contato mais pontudo com o chão. Aí percebe as regiões das suas costas que tocam o chão do lado direito. Talvez você sinta todas as costas, todas afastadas do chão. Desse lado. E aí percebe o contato do lado direito do seu quadril. Da sua bacia com o chão. Então o chão vai te dando uma referência dos seus contornos. Uma referência sensorial. Percebe se o lado direito do seu quadril tá bem esparramado no chão. Se faz um contato pesado com o chão. Se tá afastado. E aí percebe. Se a sua coxa direita faz contato com o chão. Aonde. A região atrás do joelho direito. A canela direita, a panturrilha. E o contato aí do seu calcanhar. Do seu pé direito com o chão. Observa onde o seu pé, o seu calcanhar toca o chão. E agora leva a sua atenção pra mapear o contato que você sente agora do seu lado esquerdo com o chão. E aí você vai reconhecendo como é que o lado esquerdo toca o chão. E vai comparando com o que você percebe do lado direito. E reconhecendo diferenças. As diferenças são muito bem-vindas. Agostar a percepção das diferenças. E aí observa onde a sua cabeça toca o chão do lado esquerdo. Talvez o contato da sua cabeça com o chão esteja todo do lado esquerdo. E vai comparando, né? O esquerdo com o direito. Percebe como o seu ombro esquerdo faz contato com o chão. Se você sente que faz mais contato com o chão do que o lado direito ou menos. E aí vai mapeando a região das suas costas que toca o chão. Do lado esquerdo. Talvez você sinta que o lado esquerdo das suas costas. Estejam mais esparramados no chão do que o lado direito. Talvez seja o contrário. Como é pra você? Eu vou aqui fazendo essas perguntas, né? Sugerindo perguntas. E você vai descobrindo em você. Qual tá sendo a sua experiência de agora? Como é que você tá percebendo? Tem aqui 55 participantes. E cada um tá tendo uma experiência singular. Maravilhosamente singular. Então você vai descobrindo a sua. E aí percebe como é que o lado esquerdo do seu quadril toca o chão. E vai comparando, né? Com o lado direito. Percebe o contato da coxa esquerda com o chão. Atrás do joelho. O chão esquerdo. A canela esquerda. E o pé esquerdo. E aí faz uma na sua sensação inteira. Percebe, né? A sensação do seu lado direito e do seu lado esquerdo. E aí pode deitar sobre o seu lado esquerdo. Deitar sobre o lado esquerdo. Se você quiser, você pode colocar, usar um apoio pra sua cabeça, né? Alguma coisa embaixo da cabeça. Toalha enrolada. Ou uma almofada. O que você tiver. A sugestão é que seja alguma coisa mais firme. E aí deita de lado. Dobre os joelhos. Isso. E deita de um jeito que você tenha espaço na sua frente. E deixa os braços esticados na sua frente. Os joelhos dobrados. E você vai fazendo sempre os seus ajustes. As suas adaptações. Se estiver desconfortável, você vai buscando o que você pode ir mudando. Pra ficar confortável pra você. E aí você deixa os braços esticados na sua frente. E aí você começa a deslizar a sua mão direita pra frente e volta. Desliza a mão direita pra frente. Aí no chão. No contato com a sua mão. Aonde tiver a sua mão, você desliza a mão direita pra frente. Até onde vai fácil. Você vai... O convite é você ir até onde vai bem fácil pra você. Até onde você sente que tem grau zero de esforço. Então você desliza. Até onde vai assim com esse grau zero de esforço. E volta. Desliza a mão aí pra frente. E o braço... Os braços estão esticados, né? Mas pode ter um leve flexionado o cotovelo. Não precisa estar esticado, duro, né? Hiper estendido. Desliza e volta. Aí você começa a brincar com a sua atenção. Você percebe como que tá esse movimento, né? Se é um movimento que vai suave. Que vai meio duro, fazendo tranquinhos. Talvez tenha a sensação de um freio de mão puxado. Você desliza e volta. Com suavidade. Você vai buscando a sua suavidade. A sua delicadeza. E aí começa a observar. Se acontece alguma coisa com o seu ombro direito. Observa se o seu ombro direito também vai pra frente. Quando você desliza a sua mão. A sua mão direita pra frente. E volta. Com delicadeza. Com alto respeito. Percebe. O ombro direito vai pra frente. Ou ele fica parado. E o que você vai reconhecendo. Se você percebe uma tendência do seu ombro direito ir pra frente. Deixa ele ir. Aquilo que você vai reconhecendo. Você vai permitindo que aconteça. Isso. E aí? Leva atenção pra sua cabeça. E percebe se tem algo acontecendo aí na sua cabeça. Se tem uma tendência de movimento da cabeça rolar. De um jeito que o seu nariz aproxima do teto. Ou se a sua cabeça tá parada. Reconhece aí se tem uma tendência. Você reconhece uma tendência na sua cabeça? E deixa a cabeça. Permite, né? Que a cabeça se mova. Na tendência que você reconhece. Então se você sente a cabeça com uma tendência de rolar. De um jeito que o nariz se aproxime do teto. Quando você desliza o braço pra frente. Deixa ela rolar. E degusta, né? Você reconhece e deixa acontecer. E aí começa a observar. Se acontece alguma coisa com o seu quadril. Então você vai aí, né? Com a lanterninha da sua atenção. Agora no seu quadril. E percebe se o seu quadril fica parado. Se você sente uma tendência do quadril rolar pra frente. E a tendência que você vai observando. Você vai permitindo que ela aconteça. Vai e volta. Percebe se o seu nariz vai na direção do chão. Deixa o nariz ir na direção do chão. Eu falei pro teto. Mas eu quis dizer o chão. É o teto do chão. Então você desliza a sua mão direita. E deixa a sua cabeça rolar de um jeito que o nariz aproxima do chão. Isso. Ótimo. E aí deixa o quadril rolar pra frente. Se você sentir essa tendência. Você vai permitindo as tendências que você reconhece. É, acho que eu confundi. Se vai degustando, né? Se vai fazendo o movimento de um jeito que você deguste. E que seja agradável. Você vai criando uma experiência. De você se degustar. De você cultivar essa atitude de autodegustação. E percebe se o seu joelho direito desliza um pouquinho pra frente. Se ele fica parado. Se você percebe uma tendência no joelho. Deixa acontecer. Isso. E a próxima vez que voltar pra posição inicial. Pode fazer uma pausa. Deitar de costas. Tira o apoio da sua cabeça. E descansa. E deita aí de costas. Com as pernas esticadas. Tira o apoio da cabeça. Se for possível pra você. E observa o que é que chama sua atitude. Atenção. Nessa pausa. O momento da pausa. O momento da pausa. É uma oportunidade pra você reconhecer os efeitos do que você moveu em você. Eu tô aqui conduzindo, né? Sugerindo movimentos. Mas quem tá fazendo movimento é você. É você que tá gerando. A experiência que você tá vivendo. E percebe os efeitos que você gerou em você. E eu vou sugerir, né? Algumas pausas durante a prática. Mas você pode fazer as suas pausas sempre que você quiser. Sempre que você sentir que já deu. Se você perceber que você não tá mais interessado, interessada no movimento. Que já ficou cansativo. Aí você faz a sua pausa. Faz a sua pausa. E volta. Você vai criando essa autonomia de perceber as suas pausas. E de se permitir as suas pausas. Que é um super aprendizado, né? Pra todos nós. Que a gente vive nessa cultura da não pausa. E aí pode rolar e deitar agora sobre o seu lado direito. Então deita e rola sobre o seu lado direito. Que é o outro lado, né? Então rola sobre o lado direito. Se precisar colocar um apoio aí pra sua cabeça, você coloca. Os joelhos dobrados. Os braços esticados aí na sua frente. E se agora você começa a deslizar o seu braço, a sua mão esquerda pra frente. Então você desliza a mão esquerda pra frente. E volta. E começa a observar como é. Você vai descobrindo, né? Descobre agora, na sua experiência desse momento. Como que é fazer o movimento desse lado. Com essa mão. Então você desliza. A sua mão esquerda pra frente. E volta. Os joelhos estão dobrados. Você desliza pra frente, né? Você não fica deslizando a mão pra cima e pra baixo. Pra cima na direção da cabeça. E pra baixo na direção do pé. Não, você vai pra frente. Pra sua frente. Vai pra frente e volta. Isso. Com o braço esticado. Você deixa o braço esticado. Não dobra o cotovelo. E desliza pra frente. E volta. Os joelhos estão dobrados. Você pode até experimentar aproximar um pouco mais os joelhos do peito. Isso. E começa a ampliar aí a sua atenção. Você tá deslizando. A sua mão pra frente, né? No chão. Talvez você esteja deslizando sobre a outra mão. Talvez esteja o contato no chão. E aí você vai sentindo o contato, né? Do deslizamento. Da sua mão esquerda no chão. E volta. E começa a observar o que que acontece com o seu ombro. Começa a observar com uma atenção que observa, reconhece e acompanha. Então você vai acompanhando o seu braço. O seu ombro. E percebe se o seu ombro esquerdo tem uma tendência de ir um pouco pra frente. Quando a sua mão desliza pra frente. Isso. E a tendência que você reconhece no ombro, deixa acontecer. Então você vai permitindo a tendência que você descobre. Olha, descobri a tendência. O ombro tem uma tendência. De um pouquinho pra frente. Aí você deixa. Deixa ele ir. E volta. E aí começa a observar se você percebe uma tendência na sua cabeça. De rolar. De um jeito que o seu nariz aproxima do chão. Vai. E volta. E vai deixando, né? A tendência que você reconhece, você vai deixando, permitindo que aconteça. Com suavidade. Com delicadeza com você. Com essa atitude. De descobrir. O que é que você sente. O que é que você sente. Enquanto você faz esse movimento agora. Eu tô sugerindo, né? Algumas. Algumas regiões pra você levar a sua atenção. Mas você pode... Mas você pode... Observar outras atenções que chamam a sua atenção, né? Você vai se guiando aí. Nas minhas sugestões e nas suas. No que vai se mostrando pra você. E aí deixa. Se você sente uma tendência na sua cabeça dela rolar. De um jeito que o nariz aproxime do chão. Deixa acontecer. Deixa a cabeça... Permite, né? Que a cabeça role. E o nariz aproxime do chão. E volta. E você vai reconhecendo o que mais em você se move. O que mais em você vai se mostrando. Enquanto você faz esse movimento simples. De deslizar a sua mão esquerda pra frente. E voltar. E o braço fica esticado, né? Você não dobra o cotovelo. Você deixa o braço esticado. E desliza até onde vai fácil. Talvez pra você seja um milímetro. Que desliza fácil. Sem esforço. Talvez pra você seja quase um metro. E aí você descobre qual é. Essa amplitude, né? O quanto que você desliza. Que você percebe zero grau de esforço. E o movimento acontece fácil pra você. E aí leva a sua atenção pro seu quadril. Então vai aí iluminando com a lanterna da sua atenção. Agora. O seu quadril. E percebe se tem alguma coisa acontecendo aí no seu quadril. Percebe se você reconhece uma tendência do quadril. Ficar parado. Do quadril rolar pra frente. E a tendência que você reconhece aí no seu quadril. Você vai permitindo. Deixando acontecer. Talvez seja só uma micro tendência. Quase imperceptível. E aí você aumenta ela um pouquinho. Você vai convidando e deixando o quadril participar. Se ele quiser participar. Percebe se acontece alguma coisa com o seu joelho. O joelho esquerdo. Ele tem uma tendência de deslizar um pouco pra frente. Ou talvez você sinta o apoio do joelho esquerdo sobre o joelho direito. Pode ser que mude um pouquinho. Talvez você sinta o peso sendo transferido um pouco mais pra frente. Um pouco mais pra trás. E tá ótimo. A próxima vez que voltar pra posição inicial. Pode fazer uma pausa. Deitar de costas. Tirar o apoio da sua cabeça. E abre a sua escuta. Pra sentir os efeitos do que você moveu. E observa o que é que se mostra na sua percepção de você agora. Você é um ser vivo. E você abre espaço pra escutar a atualização do seu sistema. Do seu sistema vivo. Que se reconfigura a cada instante. E agora você leva a sua atenção pra reconhecer a nova configuração que se mostra a partir do que você moveu. E percebe como tá a sensação dos lados. Se tá diferente a maneira como você percebe o contato do seu lado direito com o chão e do seu lado esquerdo. E aí pode rolar e deitar sobre o seu lado esquerdo. O outro lado. Não é o mesmo lado que você tava a última vez. Isso. Deita sobre o seu lado esquerdo. Dobre os joelhos. Deixe os braços esticados aí na sua frente. Mais ou menos esticados, né? E aí volta a deslizar a sua mão direita pra frente. E volta. E observa como tá fazendo esse movimento agora. Será que você lembra como foi a primeira vez que você fez? Só faz umas duas ou três vezes pra você perceber como tá agora. E aí pode parar. Beleza, Mabel. Sai e entra de novo. E pode parar e ir nessa posição de lado. E agora você vai fazer o movimento de rolar o seu quadril pra frente e voltar. Você rola o seu quadril pra frente e voltar. Isso. Suave. Descobre aí de que maneira é possível pra você rolar o quadril pra frente e voltar. E percebe se alguma coisa acontece no seu ombro. Quando você rola o quadril pra frente. O seu ombro direito também vai pra frente. Percebe-se quando você rola o quadril pra frente. Se a sua mão também desliza pra frente ou se tem uma tendência. Você vai e volta com o quadril, né? Com suavidade. Com delicadeza. E percebe-se a sua cabeça também tem alguma tendência. Quando você rola o quadril pra frente. Talvez seja uma tendência microscópica. Talvez seja uma tendência bem evidente. Percebe-se tem uma tendência da sua cabeça rolar de um jeito que o nariz aproxima do chão. Isso. Tem gente ajustando a altura do apoio da cabeça. Isso aí. Você vai ajustando aí. Fazendo os seus ajustes. E aí pode parar. E aí faz agora o movimento de levar o ombro direito pra frente. Você leva o ombro direito pra frente e volta. E reconhece o que mais em você se mobiliza quando você tem essa intenção. de levar o ombro direito pra frente. Então você leva o ombro direito pra frente. Percebe-se a sua cabeça. Sempre até onde vai fácil. Aonde vai sem esforço. E percebe-se a sua mão desliza em alguma direção. Percebe-se a sua cabeça tem uma tendência de rolar. e do nariz aproximar do chão. Percebe-se o seu quadril rola pra frente. Isso. E a sua intenção é levar o ombro pra frente e voltar. E aí a próxima vez que voltar pra posição inicial, pode parar. E agora brinca de rolar a sua cabeça de um jeito que o nariz se aproxima do chão. Você rola a cabeça aproximando o nariz do chão e volta. E observa quando você faz esse movimento, o que que acontece? Os seus braços estão esticados na sua frente. Você rola a cabeça aproximando o nariz do chão e volta. Isso. Você rola. Você não gira em falso. Você vai sentindo a cabeça rolar mesmo no chão ou na toalha. Aonde você estiver apoiado. E percebe-se, você reconhece um convite aí do seu ombro direito de ir pra frente. Pode ser que a sua mão deslize pra frente. Você vai até onde é fácil, sem esforço. Então você percebe, a sua intenção é rolar a cabeça aproximando o nariz do chão. E aproximar o nariz no chão não é grudar o nariz no chão, né? Essa é a sua intenção, a sua direção. E você pode fazer um movimento que seja de um milímetro. Descobre aí o tamanho do movimento que é gostoso e sem esforço pra você. E percebe-se quando você move a sua cabeça desse jeito, se você sente algum efeito no seu quadril. Se tem algum, alguma tendência de movimento no quadril. Do quadril rolar pra frente, talvez. Isso. E tá ótimo. A próxima vez que voltar pra posição inicial, pode fazer uma pausa. Deitar de costas. E percebe como é que tá a sensação dos lados agora. Do seu lado direito. Como é que você percebe o seu lado direito, o seu lado esquerdo. O contato do seu lado direito com o chão. O contato do lado esquerdo com o chão. Aí você vai reconhecendo se tá mudando. Se a diferença entre os lados aumentou de novo ou se diminuiu de novo. E aí você reconhece. Olha, que interessante isso que eu descobri. Então descobre. O que é que se mostra aí pra você. E aí uma última vez pode deitar sobre o seu lado direito. Rola e deita sobre o lado direito. Que é o outro lado, né? Deita sobre o lado direito. Os joelhos dobrados. Os braços esticados aí na sua frente. Isso. E aí você vai deslizar. Umas duas vezes, né? A mão esquerda aí pra frente. E voltar. Reconhece como tá fazendo esse movimento, né? Só pra você perceber se tá diferente. Desliza a mão esquerda pra frente. E volta. Isso. E aí pode parar. E agora faz o movimento de rolar o seu quadril pra frente. Rola o seu quadril pra frente. E volta. E aí você vai reconhecendo o que mais se move. Olha, se rolar o quadril pra frente, percebe se o seu ombro vai pra frente. Se a mão desliza. Talvez você perceba uma tendência de deslizar. Uma tendência do ombro ir pra frente. Talvez você perceba o seu joelho que tá em cima, querendo ir um pouquinho pra frente. Talvez a sua cabeça role. Você vai descobrindo aí, olha, quando rola o quadril pra frente, o que mais se engaja no movimento. E aí pode parar. Quando chegar na posição inicial. E aí faz agora o movimento de levar o ombro esquerdo pra frente. Então você leva o ombro esquerdo pra frente. E aí percebe o que mais se move. Quando você tem essa intenção de levar o ombro esquerdo pra frente. Até onde vai fácil. E volta. Isso. E percebe aí, olha, se tem tendência na cabeça de rolar. Do nariz aproximar do chão. Se a mão desliza pra frente. Se o quadril rola pra frente. O que que acontece na sua experiência? Eu tô sugerindo, né, algumas coisas. E você vai descobrindo em você qual é a experiência que você tá tendo agora. Percebe se o quadril também rola pra frente. Isso. E aí pode parar. E aí faz o movimento agora com a cabeça. De rolar a cabeça de um jeito que o nariz aproxima do chão. E volta. E você vai até onde vai fácil, né. É a direção do nariz e na direção do chão. O nariz não precisa colar no chão. Pode ser que você vá um centímetro. Você vai até onde vai fácil pra você. E volta. E percebe nesse movimento. Na amplitude do que é fácil pra você. Aonde mais você sente ecoar. Você sente que tem um convite pro ombro ir pra frente. Da mão deslizar. Do quadril rolar. Com o movimento de rolar a cabeça. E aí quando voltar pra posição inicial. Você faz um movimento de chamar todo mundo pra ir. Então a mão desliza pra frente. Aí a cabeça rola. Com o nariz aproximando do chão. O quadril rola pra frente. O ombro vai pra frente. Vê se dá pra levar a sua atenção pra todas essas regiões. E engajar todas elas pra se moverem juntas. Como uma orquestra. Vai e volta. E degusta essa sensação de você inteira. De você inteiro movendo. Isso. Eita, ótimo. Se quiser experimentar. O que mais estiver chamando a sua atenção. Pode experimentando. E pra quem sentir que já deu. Vai fazendo a sua pausa. Isso. Aí vai finalizando aí a sua exploração. Aos poucos. E aí vai rolando pra deitar de costas. Com as pernas esticadas. Os braços aí do seu lado. Tirar o apoio da cabeça. E o que é que chama a sua atenção. Agora. Quais são as atualizações do seu sistema que estão se mostrando pra você agora. Na sua percepção. E observa como é que você está percebendo agora o contato do seu lado direito com o chão. Cabeça. Cabeça, ombro, as costas. Quadril, a perna, pé. Observa como é que você sente o contato do seu lado esquerdo com o chão. Percebe como é que está agora a sensação dos seus lados do contato do lado direito e do lado esquerdo com o chão. Se ficou mais parecido, se aumentou a diferença em relação ao início, será que você lembra como era a sensação dos seus lados no início dessa prática hoje? E se não lembrar, tudo bem. Você reconhece como é que está agora. E se atualiza com o que se mostra agora na sua percepção. E aí você vai no seu tempo aí fazendo o seu percurso pra ficar em pé. E aí você vai sem pressa. Degustando aí cada posição que vai mudando. A ação da gravidade que muda. E o que é que vai... O que é que você vai percebendo de você. Sem pressa. E aí quem for ficando em pé. Conforme for ficando em pé. Fique em pé aí parada. Parado em algum lugar aí do seu chão. E leva a sua atenção pro contato dos seus pés com o chão. Leva a sua atenção aí pra sola dos seus pés e percebe como você sente agora o contato dos seus pés com o chão. Então você vai descobrir. Descobrir como que a sua organização agora... Faz um contato com o chão. Então percebe se você sente que você tá mais apoiada, mais apoiado no pé direito ou no pé esquerdo. Se você tava mais apoiada num pé no início, agora você tá apoiada nos dois. Ou se você tava apoiada num pé, agora tá apoiada no outro. Ou tava nos dois, agora tá só em um. Percebe? O que é que você reconhece? E a diferença em relação ao início? E aonde que você sente o apoio, né? Se tá mais no calcanhar, mais na parte da frente, dos lados. E aí pode caminhar pelo seu espaço e reconhecer a sensação dessa caminhada. Do que chamar a sua atenção? Se tá leve, se tá gostoso. O que é que se mostra pra você? O que é que se mostra pra você? E aí O que é que se mostra pra você?